O meu planeta, Arrakis, é tão lindo quando o sol se põe. Rolando pelas areias, dá pra ver a especiaria no ar. Os estrangeiros devastam nossas terras diante dos nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. O que será do nosso mundo? Meu rapaz! Ei, Duncan, posso confiar em você? Sei, sempre, você sabe. Eu tenho tido sonhos com uma garota em Arrakis. Não sei o que significa. Sonhos dão boas histórias, mas o que importa acontece quando estamos acordados. Olha só, tá ficando forte? Eu tô? Não. Somos a casa Atreides. Aceitamos qualquer convocação. Sem jamais trair princípios. Sorria, Gurney. Estou sorrindo. O Imperador ordena que apaziguemos Arrakis. A casa Atreides obedece! Eu te conheço. Alguma coisa desperta em minha mente. Tem que enfrentar seus medos. Venha comigo. Tem que estar preparado. Nunca esteve com os Harkonnen. Não são humanos. São brutais. O filho do Duke vê muitas coisas. Essa é minha duna. Matem todos. Deus do céu. Decolar com tudo que tiver arma. Vão! Isso é um extermínio. Estão matando a minha família um por um. Vamos lutar como demônios. Pai. E se eu não for o futuro da casa Atreides? Um grande homem não busca liderar. É convocado e aceita. Mas se não aceitar a sua convocação... ...ainda será a única coisa que eu precisava que fosse. Meu filho. Se me acontecer alguma coisa... ...vai proteger o povo... ...com a minha vida. Tom! Só unidos vamos ter uma chance. Está na hora. O que? Não, 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 não... ... A CIDADE NO BRASIL